Eu quero ver um mundo livre Onde tudo existe em nome do amor Crianças a correr nos campos Olhar esses olhos no jardim em flor Eu quero fazer do meu canto A paz do acalanto pra acalmar a dor Eu quero ser a mão à vida Para amar na vida e falar só de amor Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos Construir meus linhos de guardaço Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos Construir meus linhos de norte a sul Eu quero ver o sol se abrindo Na manhã sorrindo pra todos irmãos Os inimigos se abraçando O mundo se irmanando E se dando as mãos O vento de calvaria Na noite e no dia Pra fazer sonhar Eu quero ser igual à brisa Que sopra e desliza pra todos Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos Construir meus linhos de guardaço Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos Construir meus linhos de guardaço Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos Construir meus linhos de guardaço Eu quero ser uma gaivota Voando livre sobre o mar azul Voar por todos os caminhos 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 Voar por todos os caminhos